No vídeo de hoje, eu decidi dar um passo além da humanidade. Pra quem sabe, hoje é todo um projeto muito louco. Primeiro, eu transformei todo o Dendy em Overwatch, depois eu construí uma vila, depois eu construí um fóssil, e hoje, se não for suficiente, eu decidi construir uma ilha artificial inteira nova pra fazer um palácio gigante no Dendy. Mas, se você quer ver como isso ficou, é muito importante que se inscreva e veja o vídeo até o final, que tá muito bom. Mano do céu, olha como a nossa farm de ferro, junto com a nossa farm de mobs, ficou linda a noite no Minecraft. Na real, o único problema dela é que depois eu preciso ficar na parada um tempo pra ter mais ferro que tá sem. Aliás, por falar nisso, vamos conversar com o Baker Treff. Opa, Baker Treff, bandinha, bão? Como você tá? Aliás, bandinha, gente, tudo bom com vocês? Olha o Amogos lá, voltou. Bom, hora de mimi. Porque no dia de hoje de Minecraft Irmandade 3, o meu plano é fazer um palácio dos grandes. Porém, não aqui não, eu quero fazer lá no Dendy. Pra você que não tá ligado, eu tô fazendo uma vila aqui no Irmandade. Uma vila das bonitas. Só que ela é lá no Dendy, ela não é aqui não. Se bem que eu tenho uma ideia de uma coisinha que dava pra fazer aqui, né? Tô pensando em fazer mais uma fonte d'água aqui, olha. Aí ela vai virar um riozinho e vai ter uma mini conexão por baixo com esse daqui. Bom, eu vou pensar na possibilidade, porque eu não quero ficar muito repetitivo com vários lagos por aqui, né? De qualquer forma, acho que eu preciso mostrar pra vocês o que eu quero fazer, né? Ó, veja bem, estamos aqui no Dendy, a dimensão final do Minecraft. A qual eu tô passando grama por tudo. E tá até que funcionando, né? Se você parar pra pensar. Ó, eu espalhei grama naquela parte de trás agora. Faltam poucas partes. O interessante do Dendy é que, além desse fóssil gigantesco, muito da hora de dragão no fim, nós também temos um aldeão chamado AAA. Com essa roupa de villager do Dendy. Temos esse villager da savana e esse outro villager do Dendy. Eu trato eles assim. Ah, tanto faz, né? Por exemplo, sei lá, pai e mãe, tanto faz. E o príncipe ou a princesa do Dendy. Eu ainda não decidi isso. Eu pedi pra vocês comentarem num vídeo anterior nomes pra princesa ou príncipe do Dendy. Só que como ainda não decidi qual nome eu quero aderir, eu pensei, vamos começar então melhorando a vida desse povo, né? Com isso eu posso me decidir. Então hoje eu quero fazer literalmente o palácio do Dendy. Uma casa barra base tão da hora que apenas os três mais legais vão morar nela. Só que assim, digamos que a construção seja um pouquinho maior que esse pilar. Vai dar um certo trabalho? O nível de trabalho que isso vai dar é expressado da seguinte forma. Ó, eu vou pegar essa caixa shulker aqui, que tá vazia. Vou pegar ela e eu vou entrar nesse portal aqui. Quer dizer, eu vou tentar entrar nesse portal, né? Calma, calma, calma. Calma. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, pode confiar, eu vou conseguir. Aí, foi. Agora eu vou precisar achar uma cidade do fim. Mais ou menos como essa daqui. Ela sabia que ia ter nada. E agora que a gente tem uma caixa shulker, a gente simplesmente vai destruir tudo aqui. Sim, tudo. Literalmente tudo. Afinal, a gente precisa de bloco, né? E pra construir tem que ter os blocos, né? Então alguém tem que pegar, né? Nossa, né? Muito bom começar o dia a gente destruir numa torre do Dendy, né? Enfim, gente, chegamos a 200 membros. Então, muito obrigado a todo mundo, mano. E quem for membro, comenta com a mão de coraçãozinho pra agradecer, tá bom? O legal é que a gente literalmente tá quase estragando a nossa picareta. Eu não tenho escolha fora ir pra casa agora. Isso que é só o começo do projeto, mano. Depois vocês perguntam, porque eu fico me envolvendo em briga. Dá menos trabalho. O barco eu vou deixar aqui pra contar a história. Mano, ó, e deu bastante coisa. Olha essa caixa shulker aqui, ó, essa outra e mais tudo isso que tem no inventário, mano. Pô, tá bom, né? Bora, vamos pra casa, vamos pra casa. Por sinal, até minha armadura já tá toda estragando, mano. Tem que resolver isso também. Na real, ó, agora foi acontecer uma coisa bem estranha, tá ligado? Make a treffe. Por sinal, gente, obrigado pelas fanartes minha com make a treffe. Eu tô até pensando em fazer um quadro e colocar no meu quadro da vida real. Mas então, faz muito tempo que eu faço isso na minha vida de Minecraft, que é reparar armaduras e ferramentas. Basicamente, eu não tenho acesso a remendo aqui no Minecraft Irmandade, porque eu não sou a pessoa que faz os villagers, aparentemente o Delete, mas ele não tá vendendo nada do tipo, então eu vou ter que reparar usando diamante. Tá, mas até que é fácil, né? Eu pego uma bigorna aqui, uns diamantes e tiro minha armadura. Reparei isso daqui, isso daqui. Agora sobre as armaduras de nederita, eu não sei. Tu ouviu isso? Como é que é treffe um barulho de escada, como se tivesse alguém aqui? Mas não tô achando que tem alguém na minha base. Ó, se tiver alguém aí, sai, hein? Ó, às vezes eu só tô louco mesmo, né? Bom, eu vou reparar só o peitoral por enquanto. E nem tudo, como vocês podem ver. Ah, faltou a picareta, né? Ué, acho que ela é bastante importante, na real. Prontinho. Depois eu tenho que ver também pra fazer uma espada nova, já que eu perdi a minha, né? De qualquer forma, agora eu preciso pegar mais um recurso muito importante da nossa construção. E ele é obsidian, tipo infinita. E eu vou lá chamar o Tuguinho pra trocar um alô com ele e ver se ele deixa os obsidian infinita dele, né? Porque senão eu vou ter que pegar eu mesmo. Ô, namorador, por que estão os concretos ali? Pera, primeiro, o que você tá fazendo aqui? Segundo, esse concreto aqui não é meu, é do Apu. Tá. Desculpa, eu deixei o Apu entrar aqui. Mas foi... Eu te chamei, é por isso que eu tô aqui. Vem, vem pra cá, cara, eu te mostro as coisas. Ah, tá. Ô, LG, eu esqueci a chave. Pera aí, pera aí. Libera aí pra mim, mano. Tô, pega aí. Valeu, valeu, valeu. Ô, eu tô pensando agora, você conseguiu me dropar através desses lasers, né? É. Isso significa que isso daqui é burlável? É. Ah, mano, caramba, esses lasers são me dados de cabeça. Tá, vou passar. Mano, então, primeiro de tudo, eu tenho um pedido pra fazer por você. Mas já que eu vou ter que pedir uma coisa, eu queria te mostrar o que eu mudei tanto aqui no The Edge nesse tempo que você tava arrumando o seu computador. Tá, eu lembro que a última coisa que eu vi foi a vila, a pista, a gente botou umas gramas e só. É, é, hoje eu vou fazer uma coisa bem grande, bem da hora, mas antes eu queria mostrar as novidades, né? Primeiro de tudo, é vindo pra cá, sabe? Ó, eu coloquei uns blocos de cogumelo e não tira eles por enquanto, só passa de elytra por causa dos aldeões, tá bom? Eu não quero que eles sumam. LG, o que que é aquilo? Ah, então, seria pra pensar que quando a gente derrota o dragão do fim, só dropa o ovo dele e nada mais? Avisão fácil, aviso fácil dele. Caramba, LG, você é maluco, mano. Caraca, eu curti pra caramba, mas me diz uma coisa, o Ender Dragon não é desse tamanho todo aqui, não? Ah, eu melhorei, por falar é melhorar? Olha só, o villager do The Edge, caramba, o roxinho que da hora, mano. Muito doido, né? Eu pensei no seguinte, eu vou te falar, ó, esse daqui ou é o príncipe ou a princesa do The Edge, é que eu não consegui decidir o nome. Aí, esse villager da savana aqui e um outro villager do The Edge que tá ali atrás, que é normal, eles são os pais. Então, eles são o rei e a rainha do The Edge e atrás tem o príncipe ou a princesa. O que tu acha? Eu adorei, mano, só falta tu fazer o quê, mano? Uns castelos por aqui? É, então, já que o príncipe é a rainha e tudo mais, rei, eles tão morando aqui. Você acha que eles merecem isso? É, não, eles com certeza não merecem. Você tem que construir alguma coisa pra eles, pelo amor de Deus, LG. Então, ó, deixa eu ver. Tem bastante coisa, né? Caramba, você já preparou tudo, velho. Só que, então, não tudo, falta uma coisinha. Que coisinha que falta? Então, essa é uma construção muito complexa, minecraftiana, que eu necessito de um bloco que só uma pessoa no mundo tem. Ai, meu Deus. Que bloco é esse? Obsidian. Ah, não. Sabe quanto tempo eu fiquei pra pegar essas obsidian? Tuguei, por favor. É que é assim, é que é assim. Ó, pensa comigo. Se eu spawnar um dragão pra pegar obsidian, vai dar um problemão. Ó, tem umas aqui, ó. Algumas que nem... Pera, não, pera, 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 pera. Não, não. Eu faço um trato contigo. Deixa eu usar os obsidian de graça aqui, em troca de nada. E depois, quando você for precisar, a gente vai junto e faz uma farm de obsidian. É aquela que tem que ficar entrando no portal e saindo. E eu me responsabilizo de ficar quebrando obsidian. Eu só fiquei de boa parada, carregando o chanque. Pode ser? Pode ser, eu topo esse doido. Então, pega lá. Eu fiquei muito tempo nisso. Vai bater uma tristeza pra mim, você pegar seus obsidian. Mas é por uma boa causa. Porque, querendo ou não, você tá me ajudando aqui no dente por bastante tempo até. Até o momento que eu não pude ficar online aqui no servidor. Então, acho que é uma boa, mano. Mano, então eu fico bonito com essa decisão. Eu vou começar a ser formas. E eu vou começar a fazer o palácio. O único problema é que eu não sei de fazer ele. Você acha que fica muito estranho se remover esse pilar aqui? Eu acho que sim. Cara, sabe o que eu fiz pra pegar obsidian? Eu peguei... Não, não. Eu falei de remover pra construção, no caso. Pra colocar construção aqui no lugar do pilar. De verdade? Você vai quebrar tudo? Não, só esse daqui. Só esse? Não, eu digo, tipo, da ponta até embaixo. Ah, se tu quiser, eu posso quebrar de cima lá também. Ou não, você que sabe. É isso que eu ia falar. Se tu for quebrar de baixo, seria bom tu quebrar de cima. Porque, querendo ou não, eu tô fazendo meio que as torres espelhadas lá em cima. Pra um futuro projeto. Então... Tá, mas então eu posso quebrar os dois, né? Acho que sim, mano. Acho que não tem problema. Cuidado só com os mobs que ficam spawnando aqui em cima. Ah, não, eu joguei tocha aí pra não nascer nada. Tá. Não, então, trato feito. Então, vou começar as obras aqui e, ô, você vai curtir. Pode anotar, você vai curtir muito tudo. Espero que sim, espero que sim. Eu também espero que sim. Eu vou embora. Eu sei, você tem um encontro. Vai lá, namorador. Ah, não. Pelo amor de Deus. Beleza, me que trefe. Agora que tá tudo dando certo pra gente, só falta mais. Que tão bom aqui. Maçã. Ué, mano, eu não vou mexer nisso. Alguém comenta quem fez esse negócio aqui. E depois disso, eu vejo o que eu faço. Mas estranho. Bom, a minha próxima missão é bem legal. E eu até queria levar o Mecetrafe, mas não vai ter como. Querendo ou não, vai ser muito perigoso levar ele. Porque é pra lá. Um lado que eu praticamente nunca vou no Minecraft. Quer dizer, acho que já fui no Minecraft, mas na Irmandade, né? Agora que a gente já tem permissão do Tuguin pra usar os obsidians, a gente tem que ir atrás dos outros blocos. Se bem que nessa altura do campeonato, só falta um tipo de bloco. Na real, dois. Terracota e areia. Mas areia a gente tem infinita, graças a alguém que fez farm de areia, de concreto, sei lá o bem o que que é aquilo. E o outro item, a gente vai conseguir já, já. Ó, tem alguma coisa de redstone ali. Que é basicamente terracota azul e terracota roxa pra esquentar e virar azulejo. Prontinho, aqui. Agora, terracota azul não vai ter, né? É? Não, vai ser tudo no modo difícil. Ele vai ter que, além de pegar as terracotas, esquentar e mudar a cor delas. Bom, fazer o que, né? Tá pronto, então vamos fazer isso também já. A parte boa é que, assim, pegar a terracota é uma tarefa até que fácil. Seria melhor se eu tivesse um bico, mas como eu não tenho, tá tendo. Ó, que importa, né? Bom, Maker Thrive, a próxima parte é um pouquinho menos difícil do que parece. Na real, eu só vou ter que testar que acho que é uma das poucas vezes na vida que eu tô fazendo isso aqui. Pega a roxa aqui, faz assim. Eu vou fazer meio pack só. Pronto. E depois a gente, teoricamente, esquenta. Tá, vamos ver se funciona. É pra virar azulejo? Ah, virou certo. Tá, então eu vou esquentar todos esses daqui e vou fazer essas outras aqui virar azul. Beleza, isso é fácil, isso é fácil. Tá bom, temos tudo em mãos agora. Aqui também tem todas as coisas. Eu tenho que buscar areia ainda e arenito, mas... E ametista também, né? Mas fora isso, eu acho que eu não consegui falta pra gente começar a nossa mega construção. É esses pilar. Pra ser sincero, a única parte do trabalho que eu tava querendo não fazer é esses pilares. Eles vão dar muito trabalho. Só que se eu quero ter uma construção bonita, no mínimo, eu tenho que tirar esses pilar. Ainda bem que eu tô levando três pra fazer esse vídeo aqui, que eu posso pelo menos uma pauzinha daí, né? Enfim, vamos tirar esse pilar aqui, né? Ai, ai. Até que foi rápido, né? Eu só deixei aquela obsidian pra trás, né? Porque, né? Mas foi bem facinho, eu não vou mentir, não. Ó, só deu isso daqui de obsidian. Brincadeira, isso era o que eu queria falar, né? A verdade é que quase não teve obsidiana, né? Eu acho que eu tô ficando doido com esses projetos no The End. Bom, eu acho que agora não me resta escolha fora começar a construir. É, cara, desistir. Mano, na moral, esse projeto aqui com certeza vale o gostei. Eita, não tem grama aqui? E aqui tem grama? Sobrou, será? Não, vou ter que trazer mais grama depois pra completar aquela parte ali. Bom, de qualquer forma, se o Tuguin não gostar do palácio, eu vou ficar doido, porque... Mano do céu! Enfim, bora pra timelapse, que agora vai ter que fazer esse negócio aqui acontecer. E como vocês estão vendo, de longe, esse é um dos maiores projetos que eu já fiz no Minecraft. Mas pra ser bem honesto, eu tô amando. A única parte que é ruim é que cansa, né? Mas tá achando bem legal. Eu tô muito curioso pra ver como que vai ficar o The End quando eu terminar essas reformas que eu quero fazer, tá ligado? Vai ficar bem maneiro. E bom, esse foi o começo da construção. Digamos que eu fiz só esse pouquinho e eu parei por causa disso. Gente, fora o fato de ter começado a ser Enderman e eu ter que dar um finalzinho desses amigão aí, é, eu percebi que tá faltando ametista. Então eu não tenho, mas tudo bem, depois eu me viro com ametista. Outra coisa que eu percebi é que tem muitos blocos no ar na construção que eu tento colocar. Então, eu vou mostrar pra vocês só uma partinha aqui. Primeira parte que é importante falar, mas acho que vocês já sabem, né? Essa construção não é minha, é de um maninho chamado Grayson lá no Instagram. E ele deixou eu fazer, tá? Só pra deixar bem claro. E a outra é que pra ficar mais fácil a construção, já que é muito bloco, eu tô usando um mod pra me mostrar aonde colocar cada bloco. Isso não é ficar doido, né? Tirando 40 mil fotos do negócio. E o mod tem uma função que deixa eu botar o bloco, tipo, sentar no ar. Como, por exemplo, colocar um bloco aqui no ar, sabe? É muito mais fácil. Então, com isso, a gente vai conseguir fazer bem melhor. Então, agora, bora botar a mão na massa de verdade e fazer essa construção maneira. E olha só como que tá ficando a base da construção. Mano do céu, tá dando muito trabalho, sério. Demorando horas e horas, mas tá valendo a pena, sério. Agora, deixa eu falar com o Tuguinho. Namorador, necessito de ajuda. Ih, ajuda que você quer. Mano, vem cá, vem cá. Ó, você lembra que eu falei que eu ia construir aqui, né? Tá, cadê a construção? Não tô vendo nada ali na frente. Não, 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 não tá. Tô, Tuguinho, tô há umas 5 horas fazendo a primeira parte. Calma, calma, tá dando muito trabalho. Cara, 5 horas só pra isso? É muito rolê, é muito bloco pra pegar. Ah, o cara tá construindo maciço também. E ainda por... Não, não, não é maciço, não. Só essa parte aqui do topo aqui, o Racer, tudo é o que se eu ia lá embaixo. Mas também o villager se infiltrou aqui. Acho que não era pra ele ter feito isso aqui, não. Vamos sair, amigo. Deixa eu ver se você vai ajudar ele aí. Aqui era pra ter bloco diametriz, só que eu não tenho. Ó, enfim, deixa eu falar pra você. Outro idiota que entrou no buraco sem querer. Ó, por sinal, me dá um foguete aí, os meus acabou. Peraí, deixa eu te pegar aqui. Valeu. Tá, então, como você pode ver, eu tô começando a construção aqui e tá indo bem. Eu até tirei o pilar aqui, ó. Como você pode ver, eu nem coloquei terra. Você vê que não tá escasso as coisas. Só que tem um grande problema. Olha pra cima. Ah, não, eu tinha esquecido disso. Nossa, cara. Eu queria perguntar se você não liga de se responsabilizar por tirar ela, sabe? Aqui é mó rolê, sabe? Ah, será que dá pra tirar com cogumelo? Não, não funciona mais. Pra tirar hoje em dia agora é só com o bug do pistão lá, da TNT. Ah, eu não quero tirar aqui. Por favor, segui, por favor. Ah, eu vou tentar, eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo tirar no soco aqui. No soco? Vai, vamos ver. Não consigo nem pousar ali, vai ser... Você vai morrer, cuidado. Não vou não. Não vou não. Relaxa, tá tudo sob controle, tô com o coração. Tá, mas então, assim, digamos que eu posso considerar a responsabilidade sua tirar aquilo ali, então, pode ser? Ah, sim, acho que pode. Ô, você só me dá trabalho, né, mano? Ó, não, não, não. Pensa comigo, mano. Ó, se é o dano do The End, você vai ter uma dimensão, mano, totalmente decorada e bonita, mano. Pensa nessa. Tô pensando, mano. Tô pensando no trampo que eu vou fazer ali, mano. O quê? Eu tirei um pilar, tô levantando essa função gigantesca aqui, botei grama em tudo, você tá reclamando de tirar uma bad rockzinha, mano. Pô, mas é uma bad rock, mas já tentou tirar uns 3D? Isso é muito difícil, mano. Você tá muito chorando, namorador, você tá muito chorando, namorador. Ah, tá bom, chega. Tá, eu vou tirar isso aí, eu dou um jeito. Tá, vou voltar com o strike então, vai, tchau. Vai lá, o builder. Essa foi tua ofensa. Que horrível. Bom, agora que a gente falou com o Tuguinho vermelho lá, o Pudim vermelho, tá na hora da gente focar aqui e terminar essa construção. Agora é a parte que eu acho que é fácil, por causa que o chão que deu muito trabalho de fazer, por causa das areias, tanto que vocês olharem aqui embaixo, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Mano, aqui parece um labirinto, por causa que eu peguei, já que tinha a farm de areia, é fácil conseguir areia, eu preferi fazer os pilar de areia do que ficar arrumando chão. Mas que deu o trabalho, deu. De qualquer forma, agora é só levantar os pilar de forma oca, então vai ser mais fácil. E aí, a gente vai estar pronto para levantar o castelo. Mano do céu! Tá ficando muito doido, tô animado demais, mano, esse de gente que vai ficar insano. Enfim, bora lá. Definitivamente, eu tô amando o resultado. É, se vocês veem um milhão de buraco no meio da construção, ignora, porque é ametista e eu não tenho. Olha, mas vamos combinar que como assim é ametista, isso aqui tá muito bom. Mano, vocês conseguem imaginar que isso, tipo, é a ilha. Ah, acabou mais terras. Isso é a ilha da parte que vai comportar o castelo, o palácio do The End, mano. Isso é só a ilha. Quando eu tiver com a ametista, eu vou ficar mais doido. E aqui no centro de tudo, eu vou colocar o castelo. Mas eu acho que eu vou ter que pegar um pouquinho mais de terra. E também aquela bad rock vai ficar pra mim. Eu acho que o Tugimi da Miguel. Você tá vendo isso, né, villager? Você tá vendo isso, né, villager? Mas enfim, tudo é certo. Vejo vocês ainda no segundo vídeo de hoje, fazendo esse castelo pânico. Porque agora... Mano, é por isso que eu tô postando um vídeo a cada dois dias, entendeu, gente? Preciso descansar um pouquinho. Enfim, deixa o gostei e fala o... Tchau, tchau.